E aí galera, tudo na boa? Quem me fala aqui no Senhor? Hoje eu estou aqui na DAC Brasil Para mostrar um pouquinho dessa fábrica incrível para vocês Vem comigo que eu te mostro tudo Primeiro a gente vai mostrar a produção dos aventais online da Ninja Loja Olha tudo mais gente Primeiro porque sempre que vem E daqui a pouco eles vão mostrar para a gente como é que é a postura E agora novamente com a tia Claudiane Tia fala para mim O que a DAC faz nessa parte aqui? O que é? Bom, depois que a gente já desenvolveu o arquivo Já preparamos a arte Já escolhemos quais são as formas que vão dar o avental A gente vem para cá e a gente faz a impressão Nela no laminado de PVC Então a gente ordena direitinho Para que a máquina solte a tinta necessária E ela fica aqui produzindo o desenho que a gente vai receber no avental Mais ou menos isso Que legal! Então ó gente, daqui a pouco vocês vão poder ter esse avental aí na sua casa Então vai correndo para as lojas Aqui é o departamento de costura Aqui eles produzem o seu produto Então fica muito legal Olha que top! Vamos ver? Imagina ver o que se eu entrar na sua máquina não vai sair nada certinho Tia, e olha que a gente ficou muito focura, viu? Veio! Veio uma boneca! Veio uma boneca! Veio uma boneca! E olha que tem o formato Então tem uns que são mais retos e uns mais redondos E os que tem que ter um baita talento hein! Demais né? Vamos ver! E a gente já colocou o avental da Niki Olha que legal! E aqui eles estão colocando os botões do fichário Olha que demais! E aqui eles estão colocando o avental da Niki Para você proteger a sua pasta Então você vem aqui, fecha o zíper e prende Legal né? Eles são muito inteligentes Então vamos continuar? E aqui é o acabamento do fichário Então o que eles fazem? Eles colocam as folhas e as divisórias Para ficar bem legal para você Então olha que demais! E aqui eles estão colocando as caixas para você comprar Olha que demais! Rápido né? E aqui eles estão colocando a ferragem do fichário Para poder prender as folhas Olha que legal a montagem! E aqui é a montagem das pastas com elástico Todo mundo a gente já usou Então olha que legal! Tchau! 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 Gostou, personagens E na parte das pastas eles se dividem Metade é feita por essa super máquina faz e dobra bem rapidinho e metade é feita a mão porque tem que alcançar as vendas né gente? Que é muito grande! E aqui tem as pastas sanfonadas Pra quem gosta de uma baita organização Olha que legal Aqui eles estão invalando as pastas Gente aqui nesse funil gigantesco Eles colocam a matéria-prima Que vai subir até lá E lá eles vão derreter essa matéria-prima Que vai ser o que vai ser feito as pastas Que vai ficar parecendo um chiclete bem aqui Aonde lá na frente Eles vão colocar o molde Porque cada pasta tem uma textura diferente Certo? Então olha que legal Aí é onde eles colocam o molde Muito legal, né? E aqui gente tem o polipropileno Com cada pigmento de cada pasta Então aqui eles escolhem o pigmento E juntam com o homopropileno Então quando eles juntam Eles colocam nessa máquina aqui Que vai fazer a porção exata Pra colocar na outra máquina do funil Legal, né? Gente, como a DAC é uma empresa super sustentável Todas as barbas E materiais usados na produção Que não vão pro produto São colocados aqui Onde eles são triturados naquela máquina E voltam a ser matéria-prima Pra ser reutilizado Muito legal, né? Olha que interessante Ela já faz o corte da pasta Coloca o papel E ela já embala E o interessante aqui Que ela embala E todo o plástico que sobra Ela embala O plástico que sobra Já vai pro lixinho E ela já sai pronta aqui, gente Ela já vai pra caixinha ali, ó Quando o lente essa caixa O cenário pega Ela cai certinho ali, ó Opa E ela já pega E já embala Todas Pra ir pra Pras lojas E ela já pega P mata E ela pega Sob Pode E ela pega E ela pega E Sob Tываем E Y E To essa sala é protegida separada aqui não tem sinal de celular para não afetar o funcionamento das máquinas então redes não funciona aqui dentro é preparado as capas das pastas a identificação das pastas e aqui é o estoque onde eles guardam todos os materiais são feitos na fábrica olha que legal é gigantesco e gente aqui é o paraíso dos estúdios olha quando estou de legal uau muito top né vamo lá e aqui é a parte da expedição mas não é uma expedição de andando não aqui separam as caixas uma por uma para levar para os caminhões para ir para as papelarias olha que demais do estoque para a expedição e a gente ganhou esse super presente olha que legal e pessoal depois de ver essa super fábrica da dac a gente pode ver o resultado aqui no showroom olha que demais e pessoal nosso passeio e o nosso vídeo também terminou então já aproveita se inscreve no canal ativa o sininho dá o like no vídeo vem correndo pra dac e tchau